Da primeira vez, é de tarde Da segunda cais, é de tarde A hoje eu sei, da outra que eu quero mais É o das estrelas, que esquecemos de contar O seu deixa sorprender, enquanto a noite é pra você viver Sucinha, sucinha, sucinha Sucinha, sucinha, sucinha Sucinha, sucinha, sucinha Sucinha, sucinha Sucinha, sucinha Sucinha Obrigado.